Pois é, e as obras de melhoria de pavimentação e duplicação da BR-163 em Mato Grosso seguem em ritmo acelerado. Em cinco meses, mais de um bilhão de reais já foram investidos em contratações de serviços. Na região Médio Norte, principal produtora de soja do estado, os canteiros de obras animam os agricultores. Eles estão otimistas com os benefícios que a evolução logística deve trazer para a região. O corredor é estreito. De um lado ao outro da pista são apenas 7,5 metros de largura. Espaço disputado que não aceita erros. Onde um simples descuido pode colocar em risco muitas vidas. Perde muita vida na sua 63. Não tem acostamento, o degrau da pista é muito alto. É uma pista extremamente perigosa. Perca é grande. Perca é muito grande nessa BR. A BR-163 é a rodovia mais importante de Mato Grosso, cortando o estado de norte a sul. Inaugurada em 1976, é considerada o principal corredor de escoamento da produção agropecuária, recebendo fluxo imenso de veículos todos os dias. Se preparem para sair para essa rodovia, porque ela é uma rodovia diferente, uma rodovia de serviço, é quase um trem sobre rodas. O governo de Mato Grosso assumiu a concessão da rodovia no estado, no trecho que vai da divisa com Mato Grosso do Sul até Sinop. A transferência de controle acionário foi considerada uma solução inédita nas concessões federais, resolvendo o impasse que se arrastava há anos, a falta de investimento da antiga concessionária. O estado assumindo o papel de acionista da concessionária, que ainda segue sendo uma concessão federal, um modelo bastante inovador aí. E isso destravou os investimentos que estavam travados aí e fez com que a gente, a partir de maio em diante, pudesse contratar diversos serviços e obras que a rodovia necessitava. A nova rota do oeste já contratou mais de um bilhão de reais em obras para a BR-163. O montante é oito vezes maior que o investido anualmente na rodovia antes de o governo do estado assumir a gestão da concessionária. A previsão é de que a duplicação do primeiro trecho sob nova direção entre o Poço Gil e Nova Mutum fique pronto em dois anos. Pouco mais de 600 milhões também nessa obra, entre vários outros serviços pouco menores. A gente tem recuperação lá no sul também, na região de Rondonópolis. A gente tem algumas atuações em travessias urbanas. Então, assim, praticamente todo o segmento, os 850 quilômetros, praticamente tem algum tipo de obra acontecendo. Não há outro caminho que não agora a duplicação dos 466 quilômetros que restam aí duplicar da BR-163 entre Itiqueira e Sinop, ali no norte do estado. A expectativa de melhorias logísticas anima o setor produtivo, que acredita na expansão da agropecuária na região após o término das obras. A ferrovia prevista para o Médio Norte também é muito aguardada pelos agricultores. Precisa diversificar e ter várias saídas, porque a produção só aumenta ano a ano, né? E melhorando a nossa logística, também melhora as indústrias, né? Que vêm para cá, para oferecer emprego, para empregar as pessoas da cidade. Então, é um conjunto, é uma corrente. Cada elo é importante. Primeiro governo do estado que está devolvendo o dinheiro que o produtor rural está pagando imposto para o setor e para a sociedade do Mato Grosso, né? Até quem tem a propriedade mais afastada do eixo da BR-163 está otimista com o futuro cenário logístico, que pode movimentar outras vias interligadas ao trecho. A gente vai deixar de ser final de linha para ser passagem, né? Então, para nós, essa logística aí, a duplicação da BR-163, essa 140 que está saindo no sentido do campo verde aí, que está quase finalizada já, bom demais para nós, vai agregar bastante, né? Pensando em logística e frete, hoje pode se calcular R$ 2,00 por saco de acréscimo no nosso grão.